Chef Kids, oferecimento Feel Clean. Cuide com amor, cuide com Feel Clean. E Miligran Chef, máxima resistência à absorção na sua cozinha. E hoje aqui na nossa cozinha, no Chef Kids, Luísa Gobo, de 8 anos. Tudo bom, Luísa? Sim. Que prazer ter você aqui nessa terça-feira. Que bom ter você aqui. Vamos fazer que receita hoje? A gente vai fazer um bolo de milho saudável. Bolo de milho saudável. Aí pelo saudável e pelo sobrenome, Gobo, você já pá. Eu conheço esse sobrenome. Como que é o nome da mamãe? Tanago. Tanago, que veio aqui. Inclusive semana passada acho que a mamãe tava aqui no programa, tava não? Semana passada, né? Tava aqui fazendo uma receita deliciosa. Foi aquela da salada, que eu achei o máximo aquilo. Aquele sanduíche saudável, que é enrolado numa alface, bem delicioso. Então foi a mamãe de Luísa que fez aqui pra gente. E a mamãe tem sempre essas receitas saudáveis em casa, assim? Sim. E vocês gostam? Sim. Eu gosto, claro que gosta, né? É bom? De vez em quando é bom a besteirinha, porque a gente é criança também, né? Tudo bem. Mas comer saudável é bom demais, né, Luísa? Sim. Que bom. Então bora lá. Como que funciona a nossa receita de hoje? Conta pra Tia Pathy. Primeiro a gente vai começar com os ovos. Certo. Vai tudo pra... Tu quer que a Tia Pathy te ajuda? Te ajudo, minha linda. Vai tudo pra dentro do liquidificador, é isso? Sim. Então tá. Então três ovos inteiros. O que mais? Leite de amêndoa. Então tá. Vai o leitinho de amêndoa. Aqui. Meia xícara de óleo de coco. Meia xícara de óleo de coco. Isso, se você puder dar um... Isso, amor. Obrigada. Aqui. Vai lá. Que mais que nós vamos... Vamos rapelar bem, né, Luísa? Não deixar nadinha aqui, não. Vai lá. Que mais? Uma xícara de flocão. Flocão. Uhum. Vossa conselha... Nós estamos colocando tudo aqui. Tá indo, né? Então tá certo. Uma xícara de milho sem água. Uma xícara de milho sem água. Sem aquela aguinha do milho, sabe, gente? Então fechou. Meia xícara de eritritol. Uma adoçante. Uma adoçante. E... Dez gotinhas... E dez gotinhas de... É... Estévia. Hum... Dez gotinhas. Agora tem que bater. Agora a gente vai bater. Então tá. Então deixa a Tia Pathy arrumar aqui. Pra ficar bem legal pra bater. Deixa eu pôr aqui. Ah, meu Deus. Tem segredo pra bater, mãe? Sim. Ah, então ela sabe. Então tá tudo certo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar a tampa. E agora? O que que tem de diferente? Ah... Mais uma, não? Deu quatro? Só quatro? Gente, é só pra dar aquela... Já tiro? Não. Não. Volto. Tem mais coisa. Tem fermento? Pode tirar. Pode tirar. Tem fermento. Então vamos ver. Tiramos aqui. E abriu. Agora a gente vai colocar aqui. O fermento. E vai mexer? Sim. Então tá. Então vai lá. Vai mexendo, mexendo, mexendo. Hum... Até desapareceu o fermento, pelo jeito. Vou tirar aqui um pouquinho o liquidificador, então. Deixa eu ver lá. Eu acho... Acho que mexeu. Deixa a Tia Pathy pegar do fundinho, assim, só pra dar uma... Ficou um pouquinho grudadinho ali do ladinho, ó. E... É pra ficar o milho mais... Mais consistente, né, mãe? Então tá tudo certo. Então acho que é isso. Dá uma olhadinha aqui. O que que você acha? Tá bom. Luísa, tá bom assim? É desse jeito que ficou lá na sua casa? Não, não é raquinha, minha filha. Então deu certo? Então tá. A carinha dela. É, foi assim mesmo. E agora? O que que acontece? Agora a gente vai ter que colocar na forma. Vai pôr na forma. Tá. Então é uma forma antiaderente, que é já pra não grudar a nossa receita, né? Pode deixar aqui no cantinho. Isso. Tia Pathy, eu acho que te ajuda. Vai. Aí aqui... Pode colocar tudo. Tudinho? Uhum. Então tá. Vamos lá. Vou fazer bem bonitinho. Vou fazer um desenho. Isso aqui é uma pétala de flor, diretor. Não parece? Mas é. Isso. Colocar assim. Espalha bem. Fica um pouquinho líquido assim mesmo, né mãe? O flocão é lindo. Ah, o flocão enxuga depois, Luiz. É assim que funciona. É a mágica do flocão. E agora? Tá prontinho assim? Dá uma batidinha aqui pra ficar bem certinho. Forno? Uhum. Quanto tempo vai ficar no forno, linda? 35. 35 minutinhos? Então bora lá. Então no nosso forno, 35 minutinhos. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver o tempo, né? Voz da consciência. E a temperatura? 180 é a temperatura. Depois de 170, dará. Vamos pra bolos e massas. E vamos quantos minutos? 40. 40 minutinhos aqui. Só deixar ali que vai dar tudo certo. Então faz o seguinte, Luiz. A cozinha é sua. Tá bom? Você pode ficar bem tranquila aqui. E se aqui depois já partitira, a gente arruma, tá? O seu bolo já tá no forno. E daqui a pouquinho eu volto pra experimentar. Tá bom. Tá bom? Uhum. Feito assim? Sim. Então tá bom. E você, quando você fez essa receita em casa, comeu bastante dela? Ah, não experimentei. Não experimentou por quê, mulher? Tem que comer bastante. Você fez a receita. Tá, então você vai comer hoje aqui junto comigo. Fechou? Pode ser? Sim. Então tá. Então você come juntinho com a gente aqui, viu, gente? Que bom demais, viu? Lá no nosso Instagram do Vitrine Revista Ponto Oficial, que está essa receita aqui maravilhosa que nós estamos fazendo hoje, que é esse bolo de milho, gente, saudável. Vocês viram só? Foi o floacão ali, direto no nosso liquidificador, tudo certinho. Inclusive, eu já tava saindo aqui da cozinha, jurando que a tela tava cheia, diretor. Mas não tá, né? Meu ponto tá com problema. Vamos falar do Soul Chef também, que lá no nosso Instagram vocês também conferem o nosso Soul Chef. Conta pra mim. Então, o bolo de milho que você ainda não tinha comido é um que vocês fizeram em casa hoje, já recente, né? Sim. Esse você não conseguiu comer. Mas em casa você já comeu esse bolinho de milho saudável? Já. Já, né? Já foi feito esse bolinho delicioso. E esse aqui, pelo jeito, tá lindo também, né? Ficou no ponto que você gostaria? Certinho? É? Bom demais? Conta pra mim e pra quem vão os beijos e abraços de hoje, linda. Pra minha professora, que está me assistindo. Qual que é o nome da prof? Prof. Luciana. Ela é professora do quê? É, minha professora normal, dá aula de tudo. Dá aula de todas as matérias? É. Ah, professora Luciana. Então, um beijo pra você, viu? Muito linda aqui a sua aluna. Tenho certeza que você tá do outro lado da telinha bem orgulhosa dela, viu? O que você mais gosta de matéria, assim, na escola, linda? Eu gosto de matemática. Matemática? Hum, menina dos números. É isso? Bom demais. Pra quem mais? Beijos e abraços. Vai lá. E pra minha amiga, Maria Fernanda. Como que é o nome da amiga? Maria Fernanda. A Maria Fernanda. Também deve estar assistindo a gente, a Maria Fernanda? Acho que sim. Acho que sim, né? Maria Fernanda, se você tá assistindo, receba esse beijo da apresentadora que está aqui juntinho com a sua colega, viu? Mais alguém? Fechou a lista? Isso, lembrados, esquecidos, toda a família... Depois, no WhatsApp da sua mãe, vai vir tanto... Ela não mandou beijo pra mim. Mas, gente, não fica assim, não. Porque aqui na hora do nervoso, entendeu? O ao vivo, às vezes a gente esquece. Os adultos, às vezes, traz listinha. Eles deixam escondido aqui embaixo da cozinha, aqui na pia. Aí eu falo, pega a listinha, pode ler, manda os beijos certinho. Bora lá, então, experimentar agora, linda? Então, vamos lá. Pega com a mãozinha aqui mesmo, ó. Vamos lá. Quer pegar um também? Pega, vamos experimentar. Ah, já experimentei. Eu adoro a sinceridade das crianças, eu amo. E você gostou? Amei. Tá aprovado? Sim. Amou. Então, fechou. Tô na câmera 3, diretor. Vamos experimentar esse bolinho maravilhoso. Ó lá, ó lá. Hã? Hum, bom demais. Aprovadíssimo. Maravilhoso. Você manda muito bem na cozinha. Obrigada. Pensa que é uma receita fácil. Vocês viram só? Um liquidificador apenas. Não sujou a bola, o panela, nada. Tudo no liquidificador. Bateu, bateu, bateu. Colocamos na forminha, né? E forno. Quanto tempo ficou de forno? 40 minutos, foi? Não esqueci. Uhum. O forno tava frio? Então foi um pouquinho mais, né mãe? Sim. Mas se você deixar o forno pré-aquecido, 40 minutinhos e dá aquela olhadinha, né? Dá aquela espiadinha, vê como é que tá. Mas, gente, fica macio. Olha, não sei se dá pra vocês verem, fica macio, fica gostoso demais, viu? Façam em casa, marquem aí o vitrine revista.oficial, que é bom demais. A gente gosta dessa interatividade com vocês. Minha linda, muito obrigada pela presença, tá? De nada. Beijo grande pra você, pra toda a família, pra mamãe, tá bom? E até uma próxima. Fechou? Fica combinado? Sim. Então fechou. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada pela companhia nesta terça-feira. Amanhã estamos de volta a partir das 2 horas da tarde. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você.